Música Nesta quinta-feira, o Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo deu continuidade à sessão que está apreciando as teses jurídicas relacionadas ao pagamento de auxílio alimentação a servidores públicos do Estado do Espírito Santo. As cinco teses que estão sendo discutidas vão orientar de forma vinculada o julgamento dos múltiplos processos que tramitam aqui na Justiça relativos a essa mesma matéria. O que os desembargadores começaram a analisar nesta tarde é se haverá ou não o pagamento do auxílio alimentação com base em normas anteriores à lei atual. Desde 2006, a legislação incorporou esse auxílio ao subsídio total pago a algumas categorias de servidores. Eu trouxe ao colegiado a posição de que, apesar da declaração da inconstitucionalidade do dispositivo pretendido pelos servidores, isso não resulta necessariamente no pagamento do auxílio alimentação. Após o voto do relator, o desembargador Manuel Alves Rabelo pediu vista para analisar melhor o processo.